Olá, você que adquiriu aí um gravador PicKit 2, tá? No caso aqui, o New PicKit 2, a gente vai ser um procedimento de gravação de pics nele aqui, tá? E como configurar a placa pra gravar um pic aqui. Hoje o exemplo vai ser esse aqui, ó, 18F877A, tá? Então a gente vai abrir o manual aqui que acompanha o CD, ó, e vai configurar pra essa matriz aqui, ó. Fecha esses dois jumpers e esse aqui. Só pra gente entender aqui, eu vou levar uma placa aqui na mão, ó. Deixa eu ver não, a gente vai fechar esses dois jumpers e esse aqui, tá? E agora eu vou assinar o procedimento aqui do MPLAB aqui, ó. Vou fechar o MPLAB aqui, tá? E vou abrir novamente. Ó, deixa eu ver que no ícone é o MPLAB. Ah, que legal, né? Ah, e aparece meu erro muito comum, gente, que é esse aqui, ó. Vamos supor que eu vou em aqui no ElectroDevice, né? Vou colocar um pic qualquer aqui, tá? Normalmente vai selecionando o pic, ele vai selecionar quais os pics gravam aqui. Vou colocar um aqui que não grava. Aqui, ó. E dou um OK aqui, tá, ó. Quando eu dou um OK aqui e pedir agora pra ele conectar aqui no gravador, ó. Select, ele não vai habilitar aqui o PicKit 2, tá vendo, ó. Então você tenta conectar a placa e a placa não conecta. Então você fala, puxa vida, a placa é full. Só que não, é verdade, não é isso. Já vim aqui selecionar, ó. Ou já vamos selecionar diretamente que o nosso pic que a gente vai gravar aqui. O 16F877A. Aqui, ó. Tá vendo? Ele habilitou aqui o PicKit 2, tá vendo, ó. Pra gente verificar aqui, né, habilitou, a gente vai dar um OK, ó. Dei um OK. Agora se a gente vier aqui, ó, em Program, Select, ele já habilitou aqui o PicKit 2, tá vendo, ó. Vamos aqui, ó. Ele já reconheceu a placa aqui, tá vendo, ó. A gente vai ver aqui, ó. Tá conectado. Tá vendo o ledzinho amarelo aqui aceso, ó. Vou dar um... Um Connect aqui, ó. Só pra gente ver aqui. Vou dar um Connect, né, ó. Vou dar uma piscadinha no led amarelo aqui, ó. Conexão. Tá vendo, ó. Já conectou. Agora a gente vai importar um arquivo, o procedimento de gravação. Tá vendo? Eu já conectei a placa, né. Não inseri o Pic ainda. Eu vou agora selecionar um Pic com um software aqui que eu já compilei, né. Vim aqui, ó. O Import. A gente vai importar um arquivo aqui. No caso é esse aqui, ó. Tá, ó. Eu já fiz o programa, já compilei. Agora a gente vai vir aqui, ó. Antes de mandar programar, agora sim eu vou conectar o Pic. Tá vendo, ó. Ele tem um shampoozinho aqui, né. Deixa eu conectar isso aqui pra cima. Conforme o manual, tá vendo, ó. O shampoozinho aqui dele, ó. Tá. Eu vou prensar o Pic, tá. E vou pedir pra gravar, ó. Vem aqui, ó. Programa. Programar. Vamos ver o que acontece aqui no gravador. Então ele tá gravando aqui, ó. Já deu um OK. Agora a gente vai ver a versão aqui do software como um todo, ó. Pegando o software e a placa. Vamos ver se a gente consegue pegar os dois aqui. Tá, vamos mandar gravar de novo, ó. Corre uma barrinha aqui embaixo. Na tela é tão rápido, né. E a placa dá uma piscadinha. Vamos agora ver a versão da placa aqui, tá, ó. Vamos gravar. Vendo pra placa aqui, ó. Tá vendo? Pisca o vermelho de busy. Já foi. Vamos olhar a tela correndo aqui o barramento de gravação, ó. File. Programa. Ó, e corre uma barrinha aqui embaixo verde, ó. Já foi. E é isso aí, gente. Espero que tenha ajudado aí, tá. Esclarecido aí, tá. Algumas dúvidas aí, tá. Então sempre recapitulando. A gente vai abrir o gravador. Importa lá o arquivo. Seleciona o pique desejado e manda gravar, tá. E é isso aí. Um abração aí, tá. Gostou, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui embaixo aqui, tá. E deixe seu like aqui. Então é um prazer sempre poder ajudar, tá bom, gente. Um abraço aí. E até a próxima, hein. Valeu aí, hein. Vou fechar aqui em cima da placa aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho